O governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado do ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, visitou a cidade de Feira de Santana para vistoriar residenciais do programa Minha Casa Minha Vida, que serão entregues em data ainda a ser definida pelo governo federal. O empreendimento foi construído em 2016 e não foi entregue à população pelo antigo governo federal. Por conta do abandono e da falta de providências, parte da estrutura física foi comprometida necessitando de reparos. Recursos públicos abandonados, maltratados e temos que fazer agora um novo investimento. A expectativa é de que em um prazo de até 30 dias os reparos sejam concluídos e o espaço seja inaugurado. Já vou combinar aqui com a Caixa Econômica e com o governador Jerônimo as providências serem tomadas para que no máximo em 30 dias a gente possa entregar essas habitações às famílias.